Não, aí é aquilo que eu falava no início do programa, desse cross-mídia, desse transmídia, que o rádio precisa, o rádio convencional precisa e o rádio comercial precisa. Mas a vocação dele vai fazer bem isso? Não sei se é a vocação, mas é a transformação, para você conquistar um novo público, um público inclusive mais jovem. O ouvinte de rádio quer ver foto mal tirada? Ele precisa de... Shredder, eu vou te dar um exemplo, eu tenho trabalhado muito isso na televisão. A televisão do nosso tempo, lá de Famex, ela já não é mais a mesma hoje. Hoje as pessoas querem a notícia, querem a informação, querem a criança que caiu dentro do buraco, querem o bueiro que explodiu no Rio de Janeiro, não interessa a qualidade da imagem. Inclusive a imagem é meio suja, meio tremida hoje, e é um fenômeno mundial, não é só brasileiro, principalmente as grandes... É, o que define a relevância. O que define a relevância. O rádio... Mas aí o público vai... Se tu tens uma foto, estou na arena do Grêmio e vou narrar o jogo tal, tal, o cara tira meio tortinho e tal, mas a foto mostra e prova que ele está lá da instantaneidade, ratifica a instantaneidade do rádio. E por que nós vamos pagar por essa imagem, ou por essa informação mal feita, às pressas, se o público também está fazendo de graça isso? Mas o público está fazendo de graça, a rede social está fazendo de graça isso. Mas as rádios também aproveitam isso. Entrando na provocação do Shredder, por exemplo, eu sou muito ligado à informática, lá quando trabalhava na Band, nós criamos lá o Band Informática, em 94, quando era uma coisa totalmente inimaginável para rádio. E eu me lembro que na época, quando a internet começou, nós tínhamos uma proliferação de sites de notícia. Só em Porto Alegre eu tinha mais de 20. O que sobreviveu? Sobreviveu quem tem qualidade e muitas vezes, infelizmente, os que tinham condições de bancar as operações. Então a tendência, Shredder, nessa... É depurar. É depurar. É que com o tempo, claro, se de repente eu entro num site onde a foto é ruim, a qualidade do som é ruim, a programação é ruim, eu vou entrar uma vez e pronto. É, o Eduardo Medich, que é um pesquisador de Santa Catarina, um dos maiores pesquisadores na área, ele tem uma definição que eu não concordo muito, mas eu queria usar como ilustração. Ele fala que o rádio é voz, se não depende só, se tem foto, se tem vídeo, não é rádio. Eu não concordo com ele, concordo com algumas outras definições, mas a essência do rádio e da web rádio continuará sendo a narração através da voz. Tudo que vem... Isso não é televisão, não é isso? É televisão parada. É, tudo que vem ao encontro desse processo, a imagem, a rede social, a interação, ela vem para sustentar essa narrativa através da voz, através da narração. Porque às vezes me parece que é muito mais perplexidade e um modelo indefinido de negócio do que exatamente tendências inexoráveis que se apresentam. Às vezes me parecem escolhas erradas. É, mas olha assim, a gente não pode dar uma de profeta do apocalipse como quando surgiu a TV e achava que ia acabar a rádio. Sem dúvida, sem dúvida. Então, olha assim, eu acho que os grandes players vão continuar sendo as rádios. Uma coisa, você falou de rede, por exemplo, em rádio é muito mais difícil colocar todas as rádios. Nós temos 9 mil rádios no Brasil, então há muito espaço para ações regionais. 9 mil rádios é muita emissora, ninguém vai conseguir colocar mil emissoras em rede, enfim, e ter uma rede consolidada e vai faturar só em cima daquilo. Não, a rádio ainda vai continuar tendo seu papel local. Hoje já há situações, Tirenda, em que algumas rádios, como elas são regionais, então elas têm que tocar todo tipo de música. Então ela toca de manhã, música gaúcha, depois até o meio-dia, sertaneja. Então ela tem que fazer várias programações. Aí às vezes entra o programa de jornalismo no meio. E aí o que elas estão fazendo hoje? Muitas vezes, pelo streaming, elas têm um perfil musical pelo streaming que é anos 80, por exemplo. Então assim, eu, entrou a música sertaneja, eu não gosto de música sertaneja, eu vou lá no streaming da rádio e fico escutando anos 80. Que é o que acontece na Funda Vaz do Brasil hoje, né? Várias rádios oferecem no streaming uma opção para a Hora da Vaz do Brasil. Então assim, o que o rádio, vamos pensar assim, o rádio como meio tradicional de rádio difusão. O que a rádio difusão tem que fazer? Ela tem que se adaptar a essa nova realidade. Ou seja, eu não posso simplesmente obrigar o meu ouvinte a escutar o melhor programa que eu tenho do meio-dia a uma, do meio-dia a uma. Não, eu tenho que dar alternativas para ele escutar aquele programa em outros horários. E aí tem um outro problema que é o E-CAD, para quem toca música, né? O E-CAD está cobrando pela multiprogramação. Ou seja, se eu veicular via broadcast, eu tenho que pagar. Se eu for colocar na internet, também tenho que pagar a música. Aí, nesses debates sobre rádio, eu digo, olha, para vocês se livrarem do E-CAD, a coisa mais simples que tem é fazer jornalismo. É óbvio que nem todo mundo tem condições de sustentar uma programação de 24 horas de jornalismo. Isso é muito difícil porque o jornalismo é muito caro. Agora, Schneider, eu acho que essa preocupação tua que está colocando aqui, e aí o Paulo Giovanni fala de depuração, eu acho que a gente tem que deixar rolar um pouco o barco, as águas, porque realmente existe uma depuração natural das coisas. As redes sociais explodiram, várias redes deram certo, outras não. Hoje nós temos três ou quatro que as pessoas utilizam. Mídias sociais, mas a rede está funcionando, as pessoas continuam falando, mentindo, dizendo verdade. As ferramentas, né? As ferramentas. Os moldes do Twitter, Facebook. As ferramentas, isso aí. Há uma depuração. Os portais nacionais, hoje nós temos o UOL, Terra, mais um ou dois, foi depurado completamente. Antigamente nós tínhamos uma profissão de 20, 30 portais. Que você fala em bolha de internet. É, que não sabia nem, o internauta não sabia nem como escolher. As pessoas escolheram, as pessoas fazem essas escolhas. Se as pessoas renegarem as fotos mal tiradas pelos profissionais de rádio, e esse modelo vai cair. Renato, vamos pegar esse exemplo. E as coisas mudam muito rápido, só para completar o pensamento. As pessoas, as coisas, a tecnologia está avançando de uma maneira, assim, monstruosamente rápida. Nós tivemos o lançamento do telefone celular com rádio, né? E ele só vinha com FM. Foi uma choradeira nas redações de rádio AM. Ah, mas o AM não está dentro, não sei o quê. Aí descobriram um rádio lá, não sei de que marca que tu tinha, Tércio, que tinha o AM. Ah, mas agora nós temos que fazer propaganda desse rádio. Acabou tudo, não se fala mais nisso. Porque o smartphone tomou conta. E aí ele pega as web radios do Paulo Giovanni, como pega também a rádio Bandeirantes, por exemplo, via internet. E as pessoas vão escolhendo, vão fazendo essas opções. Nos Estados Unidos, as rádios on demand já é uma naturalidade, é uma realidade. E esse talvez seja o grande futuro do Brasil. É, e aí tem outra questão que, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa, mas que daria outro programa, que é a questão da responsabilidade sobre o conteúdo. Vamos pensar esse perfil agora lá de Guarujá, o Guarujá Urgente, que tem lá mais de 50 mil seguidores e fez a bobagem que fez, que foi divulgar aquele retrato falado daquela mulher. Enfim, depois a bobagem que a sociedade fez, foi praticamente... A gente tinha a prova da falta, ou seja, que a ausência de mediação produz. Exato, exato. Então, assim, uma coisa é produzir conteúdo, outra coisa é produzir conteúdo com responsabilidade. A irresponsabilidade daquele perfil do Facebook, um perfil noticioso, foi o quê? Foi causar a morte de uma mulher através de um linchamento da comunidade. Então, em nada, tipo assim, a entrada de novos veículos não exclui a questão da responsabilidade da produção de conteúdo e da qualidade da produção de conteúdo, que é essa questão que você está batendo. Eu não sei se vocês querem, nós estamos nos aproximando do final, mas a questão da AM para a FM, qual é o futuro que nós temos para essa tecnologia? O que vocês teriam alguma coisa? Bom, 80% das rádios já pediram para migrar. Então, assim, eu acredito que em dois ou três anos não teremos mais rádio AM no Brasil. Tomara. Eu acho que o caminho é esse. Porque eu sou um pouquinho mais pessimista, eu acho que o caminho é um pouco mais tortuoso pelo seguinte, nós temos várias rádios que vão ser migradas já no final do ano e já ao longo de 2015. Por quê? Porque existe espaço no dial. Agora, nas grandes cidades não existe. Porto Alegre, por exemplo, precisa criar uma faixa adicional do EFM. Só para o telespectador, 78 a 88, 76 a 88. 76 a 88. Então, o que o Renato está fazendo provocação é que, digamos que a Rádio Bandeirantes, que hoje é o AM640, um sinal forte em Porto Alegre, migrar para o seu... 76.2. É, 76.2, eu, que mantenho o hábito de ouvir o meu rádio, eu não consigo sintonizar, eu preciso comprar um novo rádio. O rádio não tem essa faixa. E aí teremos novos rádios, teremos a indústria aceitando isso e colocando para funcionar, rádios nos carros precisam ter essa faixa nova. O próprio celular. Isso aconteceu no celular também. Isso aconteceu com a televisão, certo? Mas, de novo, nós voltamos ao interesse comercial e industrial. A televisão resolveu isso muito bem. Ela acelerou completamente a profusão de televisões digitais, com conversor digital. Aquela história do conversor separado, vocês lembram? Aquilo durou muito pouco, o conversor integrado veio rápido e hoje já tem tudo na televisão. Mas isso mexe com bilhões no país. O rádio já não mexe tanto e será o interesse de algumas das rádios, as rádios das capitais, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não sei se a indústria terá essa velocidade para atender isso. E as pessoas também, talvez, não entendam essa comunicação direito. Onde é que eu vou achar a Bandeirantes? Onde é que eu vou achar a Gaúcha? A Guaíba. Elas estão lá entre 76 e 88. Ela é resultado da digitalização, é isso? Não, não tem nada a ver. Porque temos um problema posterior, que é a digitalização do AM. Eu acho, particularmente, que a digitalização com a migração do AM para a FM vai encerrar esse assunto da digitalização. É, o assunto é meio abandonado. Ou vai ficar desmaiada, pelo menos, por um pouco. Porque a digitalização, em primeiro lugar, o governo não tem modelo, não há um interesse muito grande no setor de rádio difusão, porque é um custo muito alto. E para melhorar uma qualidade de CD, aliás, uma qualidade de FM para a qualidade de CD. E aí tem todas as outras implicações do jornalismo, que são delay, enfim, outras implicações que, do ponto de vista tecnológico, não estão resolvidas. A grande discussão se faz no Brasil. Toda migração de tecnologia privilegia a técnica e não o conteúdo, né? A discussão da TV digital foi um pouco isso, e a do rádio digital, em muito maior escala, está sendo isso também. A técnica do som está sendo privilegiada e não a discussão sobre faixa de conteúdo. E as escolhas nem sempre são as melhores. Eu quero anunciar, Renato, ou seja, o debate sobre a Hora do Brasil. Acho que nós vamos ter que fazer um programa sobre a Hora do Brasil, porque a... Estamos à disposição. ...acraseada, flexibilização proposta pelas empresas, há uma proposta de tombamento da rádio do Brasil a partir do papel histórico que ela teve como patrimônio imaterial do Brasil. Então, é um debate polarizado, não é um debate unilateral. Não é fácil, não. Não é fácil. Bem... Dá um programa. É um programa. O Mídio e Debate de hoje fica por aqui. E gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, os jornalistas Paulo Giovanni Borges, diretor-geral da agência Rádio Web, Renato Martins, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul e Tercio Sacol, professor de jornalismo do curso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. O Mídio e Debate de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri